a nossa que delícia mas que delícia meu deus do céu é uma coisa boa só é coisa boa ser já busco coisa boa por ser jão ser jão berranteiro garanto de ninguém aqui o cara que ficar aqui na foto tá subindo aqui ó derrubei derrubei um oi esse daí tem 75 do chile de bairro vai vir pra cá caiu boa mas em que eu mano porra cara mais um que eu como é que pode como é que um ser humano pode ser mais ruim que eu puta que pareu cara é ruim viu mais ruim que eu mano meu deus do céu é ruim mano mas o cara é ruim bicho horroroso velho cara mais ruim que eu mano como pode rio e no tempo em que o arido e meio de vizinho na época ah a cara eu caí eu sou muito burro desculpa sou ruim em nesses jogos como é o nome jogos eletrônicos Cara, quem é que fala jogo eletrônico? Quem? Na cabeça, sem. Toma. Na cabeça, mano. Coitado, hein? O cara tava felizão jogando só, é? O cara tava fudo, fudo. Fim mal, quase. Fila da p... Não, dei na cara dele ali, pô, também. Chega com o Snipe, fura a parede e toma. Só na cabeça. Fala que ele tava fudido. Ah, tá ligado. Minha data do cara, hein? Minha data do cara. Pô, é? Nossa, agora deve... Se eu soubesse jogar ia ser da hora, mano. Joga com essa skin. Chega ia ficar bonito, véi. Cê é louco. Se eu soubesse fazer um 90 graus de verdade, assim, ó. Ai, cara, aí. Olha o cara de bota, hein? Tem nego? Ah, já vi. Tem. Que isso, mano. Vou deixar no Snipe, tá? Ah... Você pode ficar aí, querendo o que você quiser, amiguinho. Agora eu tenho que tomar. É, toma logo na sua bola aí, eu sei lá. Acertei, matei. Toma, trouxa. Caralho. Vai, filhão. Corre não, filha daqui. Ah, o cara pulou ainda pra do bundle. Vai, ó. Toma dancinha aqui, trouxa. Toma eu. Toma eu, bebá. Eita os caras ali, ó. Oeste. Um toma 50 na vida. Mais um tiro e morre. Outro toma 50. Os dois tão fodidos no shield. O Decaro vai morrer ali. Ah, tem o shield, né, filho da puta. Dá, cara, que tu morre. Caralho. Morreu. É, ele tava atirando em alguém ali do outro lado, né? Toma cuidado aí. Calma aí. Tá vendo voando ali? Nem vi, calma aí. Valeu. Se precisar de life aí é só falar, viu que eu tenho. Eu tenho gol. Eu tenho muitos life. Ok, vamos tirar outra gravidade aqui. É, estou tretando, né? Caralho, mano. Treta tá louca, viu? Ei, tá fechando a safe, velho. Uhum. Sei lá. Tô com fudido aqui na garota, né? Caralho, mano. É reciteiro, velho. Vai acertar agora. É de 52? Acertei, derrubei. Derrubei um. Outro tá aqui, outro tá aqui, ó. Tu vai pra cima dele? Acertei. Ai, caralho. Tem nem que chegando nas costas, tá? Boa. Tem nem que subindo. Bem feito, bem feito. Morre. Boa. Eu tenho, eu tenho shieldão, ou, tem life e tem fogueirinha. Eu boto o quê? Usa tua life aí e deixa o sentimento disso. Toma a fogueira aí, ó. Ah, toma uma armadilha aí, ó. Toma aí. Caralho, tanto de armadilha que tem. Caralho, tira a armadilha, velho. Opa. Tem nego vindo. Opa, foi mal, foi mal. Nossa, sorte que eu tranquei, velho. Ele vai ter no impulso, hein? Ah, ele corre, né? Filha da puta. Ah, é porque ele fica enchendo o saco, né? Aí, pra ver que vai se fuder e corre. Que braço, sabe? Cusão do cara, hein? Cadê ele? Cadê ele, cadê ele? Cadê o David? Ah, só falta ele, pô. Agora é que eu vi. Por isso que ele foi logo. Então, um armadilha, desgraçado, cara. Tu viu pra onde ele foi? Eu não vi, mano. Não tem que viver. Ah, tá aqui em cima, ó. Dá no tirato. Aqui, ó. Tem 52 na vida. Vai pagar o sniper, só dozeira. Se botar o cara vai morrer, amigão. Dá na cara que morra. Dá na cara que morra. Toma. Caralho, você já se... Você já se... Não é que você acertou, também. Foi na cara que eu acertei. Não é que você acertou. Não é que você acertou. Não é que você acertou. Obrigado.